Seis e sete Bom final de tarde pra vocês Ah, vai começar Vamos começar mais um Sacode aqui na Band O seu programa de todo fim de tarde Eu sou o Marte TJ, vou com você até as sete Já partiu agora, você liga o 32990993 Vai concorrer a Panetones Panetones da Band Presente pra você, hein? Natal tá chegando aí, Papai Noel bem-vindo Fim do ano também Ano novo tá chegando Vamos comemorar aqui O volume lá em cima Põe o volume lá em cima Isso Vai lá, vamos começar o Sacode Band Seis e oito, temperatura tá em 22 graus Tempo tá nubladão, nubladão Bom início de final de semana pra você O Sacode de hoje começa com o Arte Popular Sacode 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 Band